Olá, bom dia, graça e paz em Cristo Jesus, vitória sempre. Bem-vindos ao Devocional Diário 5 Minutos com Deus. Em 5 minutos sua vida pode mudar. Estamos no propósito de oração, julho, mês da obediência a Deus. Se não perca esse domingo, a ceia do Senhor online aqui nos nossos canais. A obediência está ligada à confiança. Leia a primeira epístola de Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao 25. Versículo 13 diz assim, Portanto, com mentes alertas e totalmente sóbrias, coloque sua esperança na graça que será trazida a você quando Jesus seja revelado em sua vida. Como filhos obedientes, não se conforme com os maus desejos que vocês tinham quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que vos chamou, sede, santos, em tudo o que fizerdes. A obediência está ligada à confiança e ao respeito. Na verdade, vem de uma palavra latina que significa ouvir. Quando obedecemos a Deus, é um sinal de que realmente confiamos nele e estamos ouvindo o que ele está dizendo. E realmente acreditamos que ele sabe o que é melhor para nós. O meu pensamento do dia é, o que é obediência? Obediência significa ouvindo o que Deus diz na Bíblia, seguindo Jesus como seus discípulos, servir aos outros, não nos colocando ou colocarmos em primeiro lugar a nós mesmos. ser educado e seguir as regras da boa sociedade para mostrar nossa consideração e respeito pelos outros. Em tese, na verdade, ser obediente significa ter uma boa conduta diante de Deus e diante dos homens. Tem muita gente que tem que aprender a ser obediente, né? Vamos orar, apresenta os teus nomes pedidos de oração e faz a unção com o azeite consagrado. Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, em o nome de Jesus, entramos na tua presença em oração, nesse dia, clamando a Deus Todo-Poderoso, que se não obedecermos a Deus, estaremos essencialmente dizendo eu sei melhor e mais que Deus, que foi precisamente o que aconteceu no Jardim do Éden com Adão e Eva. Eles pensaram que sabiam mais e preferiram obedecer a eles mesmos e obedecendo a Deus. Como o apóstolo Paulo diz nessa palavra, no versículo 22, agora que vocês se purificaram pela obediência à verdade, para que tenham amor sincero uns pelos outros. Amem-se profundamente de coração, mas de imperecível através da palavra viva e duradoura de Deus. Então, Senhor nosso Deus, pedimos hoje a sua ajuda para podermos viver confiando que o caminho de Deus será o melhor para nós, em vez do nosso próprio caminho ou do caminho desse mundo. Nós ministramos a cura física, emocional e espiritual e declaramos libertação. expulsamos todo o mal, toda armadilha de desobediência e abençoamos a vida dos necessitados e abençoamos o culto desse domingo aonde estaremos celebrando a ceia do Senhor. Amém. É monar, tenha fé, pois Deus é bom em todo o tempo, todo o tempo Deus é bom, este domingo ao meio-dia horário do Brasil eu convido vocês para participar do nosso culto dominical de celebração ao Senhor. Estaremos celebrando a ceia do Senhor, prepare pão e também o suco de uva para a comunhão. Eu estarei pregando a mensagem da cruz, obediência. para o Senhor. Eu estou falando de celebração O que é isso?